Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Agora, continuamos com a série de meditações sobre a graça do Espírito Santo, a graça divina, a graça santificante. Na última meditação, vimos que, lembrando as imagens que Cristo usa com a samaritana, e em outra ocasião, da água viva, das fontes de água viva que jogam até a vida eterna, Pois bem, lembrávamos que o manancial de que brotam todas essas águas divinas por diversos canais é o Espírito Santo. Ele é o manancial, e ele tem vários canais, digamos assim, para que essa graça chegue a nós, essas águas vivificantes divinas cheguem a nós. Em primeiro lugar, os sacramentos, principais canais da graça de Deus. Todos eles, todos os sete sacramentos, são ações diretas de Cristo pelo Espírito Santo. São Tomás de Aquino dizia, Cristo sempre age pelo Espírito Santo. Usam como instrumentos humanos os sacramentos, Deus usa como instrumentos humanos os ministros de cada sacramento. No Catecismo da Igreja, nós podemos ler essas palavras. Os sete sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão à vida de fé do cristão sua origem, e dão crescimento, cura e missão. Nisto existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e da vida sobrenatural. Origem da vida do cristão, o batismo, que é renascer, para usar palavras de São João e de São Paulo, renascer da água e do Espírito Santo, para renascer para a vida nova dos filhos de Deus. Crescimento desta vida nova, a confirmação ou crisma, que enriquece com força espiritual do Espírito Santo. Força especial, perdão, estou citando o Catecismo da Igreja. E, sobretudo, a Eucaristia, em que nos unimos a Cristo em seu sacrifício redentor. Recebemos-no como alimento e o adoramos presente sob as aparências sacramentais. Por isso, a Igreja chama a Eucaristia fonte e ápice da vida crista. Os sacramentos de cura. O Senhor Jesus, diz também o Catecismo, médico das nossas almas e dos nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico, perdoados são os teus pecados, e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que sua Igreja continuasse na força do Espírito Santo, sua obra de cura e de salvação, também junto de seus próprios membros, é esta a finalidade dos sacramentos de cura. O sacramento da penitência ou confissão, ou reconciliação, e o sacramento da unção dos enfermos. Sacramentos de missão. Grave bem isso, se você é pessoa casada. São os sacramentos da ordem e do matrimônio. Os que recebem, e agora volto a ler o Catecismo da Igreja, que é essa arca de joias que nunca acabaremos de compreender, de esgotar, os que recebem o sacramento da ordem, são consagrados para ser, em nome de Cristo, os pastores da Igreja. Por sua vez, os esposos cristãos, para cumprir dignamente os deveres de seu Estado e criar uma família, serão a base essencial da sociedade, são fortalecidos e como que consagrados por um sacramento especial, o sacramento do matrimônio. Um segundo canal da graça a que devemos recorrer com muita fé e perseverança é a oração. Oração. Quantas vezes Jesus não fala de oração? Jesus incentiva a oração de súplica, a fim de que nos convençamos de que essa oração é imprescindível, uma vez que foi escolhida por Deus como um meio de nos conceder as suas graças. Pedir, dizia Jesus, e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos abrirão. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se lhe abrirá. Quem de vós é do Pai? Se um filho lhe pedir um peixe, em vez de peixe lhe dará uma serpente? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Um terceiro canal de graça é o chamado mérito das boas obras. Deus, por puro amor e gratuitamente, se compromete a dar-nos mais graça e aumentá-la por todo pensamento, palavra ou ação, por pequenos que sejam, feitos em estado de graça, ou seja, não separados do Espírito Santo pelo pecado mortal, feitos em estado de graça e por amor a ele ou ao próximo. Quem der, dizia Jesus, nem que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em verdade vos digo, que não perderá a sua recompensa. É Cristo, é Deus quem promete. É essa promessa quem merece em nós, porque nós sozinhos não poderíamos merecer nada. Além do mais, devemos lembrar que Deus, em qualquer circunstância, nos ajuda com as chamadas graças atuais, que são inspirações, intervenções divinas, pontuais, movimentos internos, moções, forças, ratificações, em suma, auxílios momentâneos do Espírito Santo para cada passo que devemos dar na nossa caminhada cristã. Falamos dos canais e eu vou terminar essa parte em que falamos dos canais falando do aqueducto. É famoso o sermão de São Bernardo chamado sermão do aqueducto, proferido na festa da Natividade de Nossa Senhora, no século XII. Maria, pregava assim o santo, é o aqueducto que, recebendo a plenitude da própria fonte do coração do Pai, não a faz acessível. Com o mais íntimo, pois, da nossa alma, com todos os afetos do nosso coração e com todos os sentimentos e desejos da nossa vontade, veneremos Maria, porque esta é a vontade daquele Senhor que quis que tudo recebêssemos por Maria. O Catecismo da Igreja Católica ensina a esse respeito. Maria cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por este motivo, ela se tornou para nós, para nós, perdão, se tornou para nós mãe na ordem da graça. E acrescenta, essa maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente. a partir do consentimento que ela fielmente prestou na anunciação e que sob a cruz resolutamente manteve, faça-se até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus não abandonou essa função salvífica, esse mundo salvífico, mas, por sua múltipla intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Se a nascente da graça, o manancial, é o próprio Deus, é o Espírito Santo, São Bernardo de Maria como o aqueduto escolhido por Deus para fazer chegar a nós a graça, as graças merecidas pelo sacrifício redentor de seu filho Jesus, no qual ela participou com uma adesão total e uma entrega total junto de seu filho ao pé da cruz.